Olá pessoal, estou hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas representando a Câmara de Comércio Extendedor de Campinas e Região e nós vamos hoje assumir a CORE, que é a Comissão de Relações Internacionais então é um evento interessante e que eu vou fazer um vídeo contando para vocês como foi isso, os assuntos tratados, vamos ter aqui os representantes da PUC, da Uncamp então acompanha o vídeo, vamos ver esse evento Então pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, hoje foi um dia especial porque a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, da qual faço parte com muita alegria participou de forma ativa, ajudando na coordenação da CORE a CORE que é a Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal de Campinas muito bem conduzida pelo vereador Marcel Silva, para quem eu mando um abraço ele, de forma muito elegante e decisiva, lidera essa comissão e chama a CCCIR para compartilhar essa coordenação, essa liderança do ecossistema esse evento foi voltado à capacitação de profissionais, de estudantes, profissionais e empresários da região interessados em acessar o comércio internacional seja na exportação, importação ou mesmo na internacionalização esse evento começou com a palestra muito interessante do diretor do curso de Comércio Exterior e Relações Internacionais, da PUC, professor Olmos que falou muito bem, você vê imagens aí, sobre a importância de desenvolver as competências dos diplomatas corporativos, é muito interessante esse conceito, essa forma que a PUC encara convidou a Câmara de Comércio Exterior também para, junto com a PUC, trabalhar nesse sentido a importância de criar um time de negociadores internacionais muito bem preparados porque não é só a questão da logística que o Brasil está muito bem mas o pessoal que faz o negócio, faz os acordos a gente não pode depender só do governo para fazer isso na sequência, uma fala muito boa do diretor da STCAMP que é o departamento de cursos de extensão da Unicamp da Universidade de Campinas, o doutor Bassic que já é um parceiro da nossa Câmara e que a gente tem um convênio do qual eu sou um dos professores ensino a parte de marketing e vendas internacionais mando um abraço para o doutor Bassic e ele falou da importância de criar uma cultura voltada aos negócios internacionais ele deu exemplos como a China, como a Índia, outros países que já crescem pensando na escala mundial e o Brasil precisa seguir esse caminho na sequência o professor Ricardo Nóbrega da FATEC de Indaiatuba, uma instituição também muito representativa aqui do estado de São Paulo falou da importância de resgatar a presença do Brasil no cenário internacional que caiu nesses últimos anos ele mostrou números interessantes que mostram essa queda da participação do Brasil no comércio internacional e sem uma força de trabalho, sem profissionais capacitados isso não vai acontecer ele falou da urgência desse trabalho também convidou a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região para trabalhar junto com a FATEC e esse esforço certamente vai gerar frutos na sequência nosso presidente Márcio Barbado que é muito atuante, presente em toda a região de Campinas nos esforços de melhorar o comércio internacional também deu sua palavra, mostrou a importância da união das diversas entidades e do poder público para criar uma política voltada ao comércio exterior e por último, o Luiz Guimarães que é o diretor dos cursos da área educacional da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região falou da importância de melhorar a logística de valorizar mais a indústria e criar uma força de profissionais competentes e atuantes no cenário eu concluí o evento falando a respeito dos cursos que nós já temos à disposição no convênio com a Unicamp o curso de Trader Internacional que você está convidado a fazer o link que você vê aqui abaixo te permite entrar na nossa página e fazer o cadastro e participar do próximo curso, participe! No próximo mês nós vamos ter novamente turmas abertas e venha ser um Trader Internacional fazendo parte dos nossos cursos, tá certo? Então, foi um sucesso esse evento Saiba mais através do nosso site cccir.org.br Seja um associado da Câmara você pode ser um associado ou a sua empresa também Nos vemos no próximo vídeo e sucesso a todos!